em seiscentos e vinte quilômetros. Você está ouvindo a Hora da Notícia, a Hora da Notícia, a apresentação do Bom dia, Luciano Cleber, comandante do programa jornalístico A Hora da Notícia. Bom dia, Nilton Mourão, abraço Vicente Alencar. Olá, bom dia. Hoje é dia vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove. Estamos iniciando nossa participação do programa A Hora da Notícia, produzido aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, produzido na grande rádio Paraíso FM, sob o comando do comunicador Assis Nascimento. Bom dia, Assis, bom dia, Ricardo Gomes, bom dia a toda a audiência da Rádio Assunção e da Paraíso FM, em Sobral. Como sempre, um bom dia carinhoso para quem ajuda a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento da nossa live no Facebook, como João Alves Freire, é lesbão de Castro, em Brasília, Jesus Alves, Antônio José Loiola, Dacildo Mourão, Paulo Porfírio, Wagner Viana e Paulo Nobre. Um bom dia para quem já entrou em contato também aqui pelo WhatsApp, 9-6-16-14-70, como o sargento Michel Mendonça, disse que está no PECEM, e todos o pessoal do quartel assistindo ao programa. Então, um abraço a esses guerreiros que estão aquartelados aí no PECEM, junto com o sargento Michel Mendonça. Um bom dia também para o Sérgio Lima, de novo técnico do Ceará. Parabéns ao Fortaleza, com mérito, venceu essa etapa, está mantido. Parabéns ao Tupor Lundiá. E o Ceará, nós do Ceará, estamos nesse sofrimento, nesse vale de lágrimas. Eu, bom, acredito ainda que eu sou muito otimista, mas é muito complicada a situação. Bom dia para quem já está aqui na timeline do Facebook, Roberto Soares Nobre, bom dia a todos e bom fim de semana. Brista Matos, Tchau Oliveira e Delberto Gugel, mandando um bom dia para a Hora da Notícia, em verdade, Hora do Conhecimento. Sérgio Silva, da assessoria de comunicação, pelo menos está funcionando como isso, do Ceará Esporting Clube do nosso Ceará. Me perdoe, tá, Sérgio Silva. Djalma Oliveira, o Edno Jesus, também mandando um bom dia. Então, bom dia a todos vocês que estão aqui na escuta. Vamos, bom dia, Nilton Mourão. Está tudo bem, Nilton, aqui? Tudo em paz? Paz, graças a Deus. Graças a Deus, hoje é aniversário da minha esposa. Pois é, eu vi, parabéns, tá, para a Ruth, né? Para a Ruth, é. Precisamos marcar um momento aí para a gente, nós treinos, nos concraternizarmos. Eu, você, o Vicente, na companhia de nossas companheiras. Muito bem. Lamentei também aí a passagem, a fáscoa definitiva da tia Tonete, mas... Nas companheiras de vocês, que eu estou solteiro, tá, amigo? Rapaz, você, olha, você é solteiro, é um perigo. Admiro, não, ao contrário. Admiro a paz de vocês, de casal. Luciano Santos Santos, bom dia, Helena Soares também. Hoje, o que eu comprei aqui, Nilton, foi, não. Inicia assim, com uma matéria esquisita, né? Grupo acusa presidente, que é o Bolsonaro, de genocídio de índios. Cara, eu fiquei imaginando, olha, quantos índios morreram, né? Deve ter colocado, assim, corpos de índios em caminhão para enterro em cabas, em valas comuns. Rapaz, o cara vai lá, um grupo de advogados e militantes vagabundos de direitos humanos protocolou, na quarta-feira, anteontem, né? Uma denúncia... E promover ataques sistêmicos para os povos indígenas. Onde é que você vê isso, cara? Em hipótese alguma. Rapaz, que coisa mais louca. Em que planeta esses ibecis estão? Para o grupo, o presidente poderia ser enquadrado em crime contra a humanidade, previsto no Estatuto de Roma, tratado do qual o Brasil é signatário e que reconhece o TPI. Os advogados que entraram com a ação integram a comissão Arnis e o coletivo de advocacia em direitos humanos. Depois essas pessoas se revoltam, né? Com esse tema de direitos humanos e eles não entendem. Fazer como o Guedes. Não se assustem se as pessoas se revoltarem com essas pessoas que se dizem de direitos humanos e cometem uma desumanidade dessa. Aliás, hoje, num artigo que se quer engraçadinho, o Henrique Araújo diz uma estupidez. Aí diz assim, a Damares, uma ministra de direitos humanos desumana, de uma maneira que a Damares é desumana. Me dá um ato, uma coisa que pensa de onde a mulher... Porque, pelo menos, a partir do momento em que eu a conheci como ministra, que eu não conhecia antes, sabia até antes, né? Que ela era assessora lá do Magno Malta. O que é que tem de desumana a Damares? Desumana é a forma como você trata uma pessoa a chamar a outra, sem mais nem menos, e desumana, Henrique. Você é que está sendo desumano. Rotulando e adjetivando uma pessoa que não merece esse tratamento. O que é que ela fez de desumana? E agora, o que é que eu vejo? O que é que esses imbecis, pelo menos alguns antropólogos... O que é que a Damares faz? A Damares, por falar índio, né? Há muito tempo a Damares é da causa indígena. A Damares é pastora. Há muito tempo é da causa indígena. A Damares é a Índia. Exatamente. A Damares teve que provar... Ele é adotivo. Teve que provar. Adotou essa menina que estava sendo maltratada, estava muito pobre, anêmica. Ia morrer se não tivesse... Ia morrer. Ela tinha sequestrado a Índia. A Índiazinha. Foram lá, conversaram. Para a ministra Damares de um sequestro. A menina teve que ir ver, dar entrevista e tal, se expor, para dizer o quanto ama a Damares e explicar como é que foi. Aí, alguns antropólogos imbecis acham o seguinte, tem uma cultura indígena, na tradição deles, é mulher, mata, e mata de forma horrorosa, bota lá no formigueiro. Se a criança nasce com algum problema, ela é... ... 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 Mesmo um defeito fisiológico, a criança é rejeitada. E o destino dela é a morte, é o sacrifício, é o infanticídio. E alguns antropólogos, a Damares é contra total isso daí. Não quer permitir infanticídio. Só qualquer argumento. E quem, civilizado, pode concordar com uma ideia dessa? Aí, não, mas eu tenho que respeitar a cultura dele. Balela! Você tem que ser em defesa da vida. Aí ficam esses imbecis. Aí, me desculpe, Henrique, você foi imbecil, estúpido e desumano. É verdade. Faz um bocado, faz um artigo dele, um bocado de brincadeirinha lá. É verdade. Ah, até agora o cara que é do Fundação Palmares, ele é contra essa história de cotas. Ele é contra essa história de consciência negra. É o pensamento dele. Porque ele acha que o negro tem que estar dentro da sociedade e não ser uma vítima, um coitadinho. Eu não concordo, mas não vi, que dizer que não há racismo no Brasil. É claro que há. Mas não pode ir para o outro lado para dizer que o Facebook está aqui com um problema. O Brasil no Brasil já virou branco. Olha, se não tem outro adjetivo a dar, que sai rotulando de forma totalmente absurda, desonesta, de um lado o presidente da República, querendo o acusar por genocídio aos indígenas do nosso Brasil, alô, mundo inteiro. Isso não está acontecendo aqui na terra de Santa Cruz, não. Nem mesmo na época da colonização aconteceu algo igual. Olha, gente, de outro lado, querer... ... aquilo que ela não é. De desumana. Olha, você, para chegar a um ponto de chamar o outro de desumana, é preciso que a pessoa que tu acusas, que tu rotulas, que tu afirmas que é desumano, tenha feito o... ... ... ... ... ... ... ... Não existe nada que venha denegrir a pessoa, o conceito, a imagem, a conduta da presidência... ... Mas, lamentavelmente, sabe o que eu percebo nisso tudo, Luciano Cleber Wintz? É aquele patrulhamento ideológico ultrapassado, decrépito, canceroso, fascistóide, ditatorial, sacana. É um comportamento de sacanagem. Me desculpe a expressão, o termo que eu estou usando. Mas eu fico tão, assim, estarrecido que a gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignar contra essas coisas. Porque não são pessoas ignorantes. Nós estamos falando de pessoas que têm uma formação acadêmica e que têm uma estrada. Meu Deus do céu, onde é que vamos falar? Eu uso a expressão do Vicente Alencar. Maus brasileiros, nem patriotas, é vender para o mundo que nós somos um país selvagem, que temos um presidente selvagem, genocida, que está matando índios. É querendo queimar o filme do Brasil lá fora. E cuidado, Papa Francisco. O senhor, que é o Papa, que é o brigado de Cristo, na igreja atual, professa a minha fé cristã. O senhor toma cuidado, porque o senhor anda muito mal assessorado. E o senhor pode terminar empregando pelos ouvidos e acreditar nesse tipo de capacete. Bom, o Facebook, vou ter que reiniciar, então, dá uma geral de quem está no Facebook. Catarina Soares, o Valíris, a Maria Ledo, a André Lima, Cláudio Moura, Maria Luísa, Margano, o Assis Mendes Mesquita, bom dia. A equipe ouvinte deseja paz e bem, amém. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Esse pessoal que demonstrou o Bolsonaro de forma leviana, poderia ter seriedade. Valíris, está destruindo aUndi seja preso e torturado um línguo, e conforme o FNR. 情 warranti. Eu vou cancelar o Deus no Facebook e reiniciar.